Olá, eu sou a Yasmin Marrocos. Eu sou o Fabrício de Oliveira. Nós que somos inclusão e dietética na escola profissional da Ana de Moura Brizola. E o nosso projeto foi desenvolvido uma farinha, a partir da casca com ovo, que pode ser utilizada como um suplemento de cálcio. O cálcio é importantíssimo para o bom funcionamento do nosso organismo e sua principal função é fazer parte da formação de ossos e dentes. Indivíduos com a deficiência do cálcio no organismo podem ser prejudicados de várias maneiras. E uma delas é compondo alguns de outros carenciais, como a óptica, a porose e o raquitismo. Essas doenças constituem basicamente um enfraquecimento na fragilidade dos ossos, o que acarreta uma série de sintomas. A farinha não apresenta um táticos, ou seja, de baixo custo, fácil preparo, porque é uma fácil conservação e conceito de longa duração, que a forma prática é acessível. Ela pode ser conciliada tanto com a dieta habitual, como com a dieta própria para corrigir a deficiência do cálcio no organismo, e apresenta um alto índice de biodisponibilidade do cálcio, sendo 40% absorvível pelo organismo. A utilização da vasca do ovo também contribui para o meio ambiente, diminuindo os impactos ambientais, ocasionado pelo excesso de resíduos gerado pelo consumo de ovos, que correspondem cerca de 9,2 milhões de caneladas a hora. Esses resíduos, se não tiverem a destinação correta, ocasionarão danos ao meio ambiente, através da liberação de algumas substâncias e gases não benéficos. Esse é o nosso projeto realizado na área técnica, na escola profissional da União de Muro-Brizó. Obrigado. 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 Obrigado.